Pra quem não sabe, ó, a feira do rolo de São Bernardo fica aqui, ó, saída 12 da Anchieta, no sentido bairro Taboão. Na hora que você sai, já fica na travessa já, ó. Na hora que você sai aqui, você já vê as banquinhas já, ó. É bem fácil de achar. Aí, ó, o pessoal já, é isso aí, já comprou algumas coisas, umas banquinhas já no esquema aí, tá vendo? Vamos que vamos. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, a gente vai na feira do rolo, tá? Só que é um vídeo bem diferente. A gente vai garimpar a máquina de costura. Vamos mostrar pra vocês todas as máquinas que eu vi na feira e eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Eu fiz um vídeo numa loja de máquina de costura e o pessoal reclamou muito do preço, tá? E eu quero comparar, né, o preço da feira com o preço das lojas, tá bom? Então, vamos botar a Torana. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não esquece, tá? De comentar aqui no vídeo e deixar o like. Isso aí nos ajuda muito, tá bom? E compartilha o vídeo também, se você achar que outras pessoas merecem ver esse conteúdo, tá bom? Então, vamos botar a Torana hoje aqui na feira. Espero que vocês gostem. Olha só essas aqui, que da hora, gente. E essa aqui, patrão? É reto e zigue-zague. É reto e zigue-zague e tá costurando já, né? Tá. Essa é portátil, não precisa de bancada não? Como que ela é? Essa é de mesa. É de mesa. Ela é uma... Lano fixe, zigue-zague. Todos esses pontos aqui ela faz, né? Todos. Olha que bonito. Só que o mais tradicional é o reto, que é esse aqui. Isso. Entendi. Aí, olha só. Aqui já tá com tecido, tá costurando? Costura. Deixa eu ligar. Liga aí, ó. O bicho vai testar na hora, hein? Ela é o quê? 110, 120. Aí, pra costura é aqui. Aperta aqui. Não. Não. Já tá ligado. Já tá ligado. Ah, olha lá, ó. Ó. Vai... Só vai guiando, tá bom. Reta. Ó o pontinho aqui, bonitinho. Bem justinha. Reta. Reta não, zigue-zague. Zigue-zague. É, tá num... Vamos ver o zigue-zague. Clica aí pra nós ver. Sim, que é isso. Bata aí. Vem. Olha, pra lá e pra cá, ó. Olha. Vou ver aqui a ponta. Olha que ponto bonito, gente. Na hora, hein? Então, e essa tá quanto? 400. Testadinha na hora, ó. 400, então, ó. E essa? Essa já é um pouco mais antiga. Essa Eugin é reta. É uma Eugin reta. É 220, ó. Essa é 220. Olha, bem bonitinha, a mecânica. O modelo dela é esse de baixo, B9. Isso. B9 super, né? Aí tá quanto essa? Essa tá 250. 250. Funcionando tudo bonitinho também, né? Só que eu não tenho 220. Ah, não tem 220 pra testar, não tem, né? Mas funcionando, é garantido, né? Você tá aí todo domingo, né? E eu testo na hora. Testo na hora, ó, gente. Dá pra ver que a mecânica tá bonita, hein? Tá funcionando, né? Funcionando, né? Legal demais, viu? Olha só essa aqui, gente. Que máquina bonita. Essa é qual, patrão? Essa é a reta? É sem fonte, hein? Olha o modelo dela aí. Hã? É semi-industrial. E ela tá funcionando? Como que é? Tudo beleza aí. Tá tudo beleza, né? Só botar em cima no motorzinho, ó. Não tá travado, não. É pra botar. Tá vendo? Olha que máquina bonita. Tá bem macio, hein? Olha o modelinho dela aí. 1910 ou deve ser o código da agulha? 2010 ou 21A. Maquininha da hora também, ó. 100 conto, né? 100 conto essa daí. 100zinho, ó. Da hora demais. 6, 6. E de quebra tem até um... Um ventiladorzinho aí antigo também, ó. Coisa bonita. O ventilador é quanto? Essa daí, o ventilador tá 60. 60, ó. Bonito. Aí tem outra aqui, né? Essa é um pouquinho mais antiga. Olha só que bonitinho. Girar aqui pra nós ver como é que tá. Ó. Tá descendo lá. Tá vendo? Tem outra. Deve ser o quê? Singer? Essa é atrás dela. A frente dela é aqui, ó. Vamos ver a frente dela. Eita, meu Deus. Olha a frente dela. JB85561. Um, quatro. Esse é o modelinho dela. Cinza. Olha que maquininha bonita. Funcionando, galera. Essa tá quanto, patrão? Essa daí fazer 120 pra você. 120? Legal, hein? Da hora. Essa tá bonita, hein? Tá jóia. E tem até o... O pézinho, né? Quanto que tá a mesinha? O pézinho dela, pé de ferro, até 80. 80. É só botar... Só botar uma bancadinha aí já era, né? Uma tabinha, né? Isso. Bonita, hein? Valeu, meu querido. Valeu, Luz. Tudo de bom aí. Boazendo. Essa então tá quanto mesmo que eu... 120. 120, ó. É um pouquinho mais antiga, né? Isso. Da hora. 120 mais 80. Tu pede 200. Aí só compra uma madeirinha. Já tá... 220 mais ou menos. O cara vai gastar numa maquininha dessa, né? Exatamente. Aí a correr, né? Isso. Já era. Top, viu? Olha só essa aqui. Que da hora, gente. Olha que luxo essa maquininha. Olha só. E ela... Será que gira? Vou girar aqui. Ah, ela é a corda, né? Isso. Dá a corda dela aí pra nós ver se vai. Deixa eu ver se ela tá indo. Na lateral aqui, ó. A corda. Ó, tá indo ainda, ó. Só que ela tá sem o rolinho de... De... De linha que vinha com ela na época. Essa daqui é da Estrela, anos 80, ó. E aí você gira e ela tá funcionando numa agulhinha dela. Gira pra lá, pra ver. Dá pra dar corda. Não é que dá corda aí? Não, é que você faz manual mesmo. Não é tipo corda. Você vai fazendo e ela vai... Vai bater no ar. Que da hora essa aqui. E, ó, pra vocês terem uma ideia, ela vem... Segura ela aqui só pra eu mostrar a caixinha pra galera. Viu, é uma relíquiazinha, viu? Olha só. Na caixinha e tudo, ó. Olha que coisinha mais linda. Então, na feira tem de tudo pra todos os gostos, gente. Olha. E tem que ter o olhar cirúrgico pra achar ela aqui, né? Tem. Olha que bonitinha. Tem várias coisas aí. Olha a quantidade de brinquedos. Tem muito brinquedo antigo. Tá vendo? Além de máquina de costura, tem muita coisa também... Além de máquina, né? Brinquedo. Gostei dela, hein? Vou andar mais um pouquinho. Valeu, hein? Fala, passarão. Quanto que tá isso aqui só pra... Essa daí tá 50. 50, né? Nossa, na caixinha e tudo, gente. Muito top, viu? Olha essa aqui. Que da hora, gente. E aí, meu querido? Opa. Olha só isso aqui. Ô, patrão. Quanto que tá essa máquina aqui? Essa máquina é 30 contas. 30? É. E ela funciona? Tô louco. Ela é uma caixinha de música ou o que que é? Deixa eu ver aqui. Parece que é uma... Ela é uma caixinha de música? Você dá corda aqui. É, não tá escutando nada. Deixa eu dar corda aqui pra ver. É, não tá... Não tá coisando, não. E as gavetinhas? Gavetinha aqui abre, ó. Tem um tecido. Trintão essa, gente, ó. Ah, não é caixinha de música, não. Ela funciona em cima, ó. Vou olhando por baixo. Que da hora, hein? Olha só que bonitinha. Trintão essa aqui, ó. Legal, hein? Ó, rapaziada. Achei outra aqui, ó. Parecida com aquela lá. Quanto que é essa aqui, patrão? Isso aí? É? Isso aí. Olha que bonitinha. Quarentinha? Vocês veem que varia um pouquinho de preço. Essa aqui funciona? Tá. Pode dar corda. Pode? Abra a caixinha dela, você vai ver lá. Onde é? Dá corda aí, porque só com uma mão é ruim pra... Ela é a caixinha de música? Como que é isso aí? Ah! Ó. Que legal. Quarentinha. Tá vendo? Bonitinha. Essa já tá bem funcionando. Da hora. Legal, hein? Valeu, hein? Olha só aqui, gente. Essa outra aqui. Ô, patrão, esse é qual? Vamos ver se tá... Essa aqui tá faltando o espelinho daqui, né? Entendi. Olha a marca dela. Gobina mágica. Não sei se é singe. É singe aqui, ó. Singe. Olha o S aqui do singe. Ela já é bem diferente, ó. Regulagem dos pontos. Maquininha da hora também. Não sei. Às vezes as pessoas compram pra tirar peça e tal. Não sei se tá funcionando. Tá faltando um espelhinho. Quanto que é essa, patrão? 150. 150 essa aqui, gente, ó. Tá vendo? Legal. Top demais. Vamos andar mais um pouquinho, ó. Tem muita coisinha em feira. Além de máquina, né? Bastante coisa. A maquininha pequenininha que eu mostrei já antes. Vamos garimpar mais. Olha só a outra aqui, gente, ó. E aí, patrão? Beleza? Essa aqui é qual? Essa é a galoneira? Ou é o veloto? Galoneira. Olha que bonitinho. Olha a mecânica dela. Só virar o copado. Ah, a plaquinha. A frente dela é aonde? É aqui, né? Só virar aqui, ó. A frente da bicha. Tá vendo? Legal. E tá quanto ela? 350 a maquininha. Funcionando. Ela vai com esse suportezinho, né? Cadê as coisas? Qual que é? As coisas dela é o quê? É acessório? 350 a bichinha. Ó, ele vai mostrar os acessórios. Ah, tem uns acessórioszinhos. Os ganchinhos pra colocar linha, né? É. Tá vendo? Maquininha bonitinha. É um bolo de ferro, né, meu? Toda... Tem que saber pra mexer numa bicha dessa. Isso aqui vai aqui. Isso aqui vai aqui, ó. Pra mexer numa bicha dessa aí, tem que saber. Pra passar a linha. Porque eu vou te falar. Ah, lá. Aí esses pininhos vai tudo dela também, né? Olha aí. Beleza. 350. Show, hein? Olha lá, ó. Funcionando. Pelo menos a mecânica tá... Zera, né? Valeu. Beleza. Obrigado, hein? Olha só aqui, ó. Que legal, ó. Além de máquina, tem acessório também, ó. Por exemplo, esse motor aqui, ó. Isso é motor de máquina com freio, tá vendo? É seu aqui, patrão? Não? Cadê o... Ô, é seu? É seu aqui? Você sabe quanto que tá? Seu. Caramba, cadê o homem da banca? Ó, o motorzão de máquina. As especificações dele aí, ó. Pra máquina de costura, tá vendo? Motor de indução monofásico para máquina de costura. Então tem o motor também. Só que o dono da banca não tá aqui, gente. Pra mim saber o preço, ter noção. Isso aqui você tem que destravar pra ele rodar a polia. Motorzão bruto, ó. Então tem bastante coisinha, além de máquina. Não dá mais uma garimpada aí. Vídeo exclusivo aí, ó. Hoje, na feirinha. Além de máquina de costura, tem inúmeras coisas, gente, ó. Ferramenta tem bastante. Mas o foco hoje é máquina de costura. Olha que legal. Motorzão bruto. Olha só essa máquina aqui, ó. Olha que legal essa. E essa aqui, patrão? Essa é uma cinja, né? Tá funcionando ela? Já testou? Já testou? Pra testar agora não tem não, né? Ela vai numa caixinha, ó, bonitinha. Aí é quanto mesmo? Fala na hora. Se tiver com defeito, fala na hora. Ela tá completinha. Tem uma linha. Sério? A sogrona? É. A sogrona bora tá orando na máquina. Tá vendo? Esse é o modelo dela. Eu não sei que modelo. Não sei se tem os modelos. Beleza. As mulherada que conhece aí, ó. Deixa nos comentários. Marca o minuto do vídeo aí. E deixa qual que é o modelo dessa máquina. Tá bonita a bicha também. A linhazinha no lugar, ó. É seu aqui, irmão? Tá vendo aí que da hora? Show. A cor é bonita. A cor bem vintage, né? Antiga. Legal. Os detalhezinhos aí. Vamos ver que tem mais. 200 pontos. É seu? Olha essa banquinha aqui, ó. Tem bastante ferramenta. Tem até uma pecinha aqui, ó. Que é pra marca de... Pra costureira também, ó. Número 8. Graziano. Quanto que é essa? A prensinha, patrão? 50, ó. Essa é bonita, hein? Pesada. Aí, além desses acessórios, ó. Tem um motorzão aqui de máquina de costura também. Olha só que bitela. Aqui eu acho que é o... A marcha também, pra acelerar. A marcha não. A embreagem, né? Frição, né? Tá vendo? Ou é indução? Não sei. Quem manja mais de elétrica aí sabe como que é esses... Motor. Mas é pra marca de costura. Vamos ver se mostra aqui. Para inverter a rotação. Trocar 5 pelo 6. Isso aqui é afiação. Não falo especificamente igual os outros que eu já filmei, não. Mas é pra marca de costura também, esse aqui, ó. Muito top o motor, viu? E tem aquelas pecinhas também que é pra costureira. Muita oficina de costura usa. Bastante coisinha. Quanto que tá o motor? 150 o motor. Mitelão, antigo, motor Brasil. É uma marca boa, né? Da hora. Valeu, meu querido. Valeu. Boas vendas aí. Olha mais um motorzão aqui, ó. Tem bomba d'água, bomba pra piscina. Olha isso aqui, ó. Isso é pra marca de costura também, né? De costura. Ó, tem tipo um freio também, olha. Ele tem freio, né? Ó, aqui já dá pra ver até a plaquetinha dele, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha. Meu, e ele é original da Singer. Olha, Singer original, gente. Vamos ver aqui, ó. Meu, é difícil um desse. Difícil achar motor tipo da Singer mesmo, ó. Americano o motor. Americano, gente. Aí quanto que é esse motorzinho? 80 pau. 80 pau. E você testou ele? Não entendi. Olha só, gente. Aqui o freiozinho dele. Ele disse que tava tudo beleza, funcionando. Ó, ó o sistema. Você vê a alavanca aqui. Ele tinha 6 ou 8 motores. Ele é americano, meu. Singer. Eu acho que é um achado isso aqui, bicho. Eu vou botar até o selo de achado aí, ó. Vou botar o selo aí que merece, viu, esse bichão? Top, viu? Ó. Você nunca viu eu também, não. Primeira vez. É o único que eu vi. Muito top, motorzinho. Muito top. Beleza, meu querido. Aí, 80. 80. Da hora. Show, viu? E olha só que bonita essa cadeira aí, ó. Pra quem tem a máquina, tem as coisas tudo. Cadeira velha novinha, né? Vamos ver. É uma cadeira velha novinha. Você vai ter uma máquina antiga, uma máquina boa e já leva a cadeira também, ó. Por 30 reais a cadeira. Olha que da hora. Rapaz. Enfim. Tem muita coisa legal. Você, mulher, que tá assistindo esse vídeo aí, convida o seu marido pra assistir também, ó. Veio através das máquinas de costura. Mas tem muita coisa. Inclusive, ó. Molimete pra pesca. Os machão gostam aí, ó. Da hora, viu? Vamos botar atorando. Ferramenta tem também, ó. Motor, balança. Da hora, viu? Ó, tem outra cadeira ali, ó. Aquela ali tá 30. A outra tá 20, a de ferro. Legal, viu, gente? Feira do rolo é isso, ó. Pra vocês verem. Antiga. Tem até uma enceradeira também, ó. Olha aquela enceradeira antiga. Quanto que é a enceradeira, patrão? Dois. A enceradeira ali é quanto? A enceradeira ali, quanto é? Vinte? A enceradeira só é vinte reais. Vinte, então. A enceradeira é modelo nova, nova geração. É modelo... É velho. Ela tá velha, mas tá novinha. É velho da minha avó. Da hora. Minha avó que tem 120. As fitas antigas, tem bastante. Tem tudo. Meu, muito legal, viu? Feira do rolo. A gente tá filmando minha avó. Vamos que vamos, hein? Vamos botar atorando. Olha só pra isso aqui. Que coisa mais luxo. Vou botar assim. Que luxo, hein, bicho? Olha, tá funcionando, ó. Eu posso botar o selo de achado nessa aí? Pode botar o selo. Então eu vou botar o selo de achado. Olha só. Além de máquina, de costura, além de várias outras coisas que você encontra na feira, você encontra essa raridade aí também, ó. Olha que coisa mais linda. É uma vitralona, né? Deixa eu pisar. É uma gramafone. Gramafone o nome. Ó, tem a plaquetinha dela, ó. É de Londres? Caraca, meu. Olha que coisa mais linda, gente. Meu, muito top a máquina, hein? Aí tá quanta é essa? Dois mil. Dois mil. Ó, meu, muito louco. Aqui é pra botar o quê? Fogo? As agulhas. Agulha. Isso aqui era pra botar fogo. Olha só. Aqui é o bracinho. De botar assim. É. Aí coloca aqui. Ah. É, tá botando um suporte. Tem que botar o vinil aí, né? É. Meu, que coisa linda essa máquina, gente. Que da hora. Aí tá dois mil. Dois mil. Legal. E de máquina de costura? Tem alguma coisa? Não sei não, né? Olha. Legal, viu, gente? Muito top. Eu gostei dessa aí. Tinha que deixar registrado pra vocês verem, né? E vocês gostaram também? E eu gostei demais. Muito linda essa peça. Pra enfeite. Nossa, é top. Olha só que legal aqui. Aqui pra você colocar em cima da bancada da máquina, tá um calozão. Então você vem, coloca em cima da bancada e ventila. Quando for no calozão. Quanto que é aqui, patrão? Quanto que é? Parece que é um cê, Bahia. É, vintão. Vintão, ó. Tá vendo? Coloca em cima da bancadinha pra você trabalhar. Legal, hein? É coisa demais. Coisa que só abria na feira, viu? Da hora. Olha essa outra aqui que eu achei aqui, ó. Que legalzinho, ó. Ela é o quê? Doze volts? Caraca. Ah, não. Aqui é a fonte. É seis volts a saída, né? Seis volts? É. Olha a maquininha mesmo. Ô, ela costura mesmo, né? Ela costura de verdade, gente. Coloca aqui pra nós ver se gira. Olha. Rapaz, ó. Caraca. Ela é uma Baby 2001 Machine. Baby Machine. De 2001, ó. Maquininha de costura. Meu, que legal. Quanto que tá essa, patrão? É, sem conta. Sem conta. Tá vendo, gente? Maquininha legal demais, hein? Essa caixinha é originalzinha dela, ou não? Tá com pedalzinho. Tá com pedal tudo, ó. Meu, legalzinha a maquininha. Top demais. Sem conta. Aqui eu acho que é pra regular o ponto, regular a pressão e tal. Esse botãozinho é pra destravar alguma coisa. Ou pode ser pra ligar, né? Gostei demais. Top demais, ó. Maquininha da hora. Olha essa peça aqui que legal, ó. Você encontra na feira. Meu, na feira tem de tudo e um pouquinho. Ele é um Cortex, né? É, corte bem. Eu pensei que era um X, ó. Olha de novo. Olha só isso aqui que legal, gente. Rapaz. Olha só o nome aqui, ó. Corte bem. Rapaz, que marca bonito, hein? Brasileiro esse bicho, né? Tem um nominho aqui. Não dá pra saber não, né? Ele tem mostrando aqui um detalhezinho, mas não dá pra saber. Mas é bem feito o bicho, né? Motorzão bruto, ó. Aqui é o... Você regula a altura do tecido, do couro. Ele corta o tecido, couro, de tudo um pouco, né? Desculpa aí. É voltado pra essas oficinas. Fazer tapete, fazer sofá, olha. Ah, aqui já deve ter indústria de máquinas. É brasileiro, ó. Alves e Batistão. Tá vendo? A indústria é brasileira. Aí tá quanto uma dessa? Ah, o rapaz saiu da banca? Saiu. Só esperando o rapaz da banca chegar. Mas tem aqui, ó. Ele tá vindo? Ah, ele foi só no banheiro. Tá vendo aí, ó. Que legal. E tá funcionando ela. Tá. Aqui tem um fiozinho, ó. Eu acho que ele liga esses dois fiozinhos. Apesar que aqui já tá ligado. Isso aqui deve ser alguma lâmpadazinha, né? Esse fio da lateral. Deve ser. Que aqui já tem o fio dele, ó. Meu, que legal, bicho. Opa, beleza? Como é que tá? Firme. Olha só que legal, gente. Aí você pega aqui, ó. E vai levando, cortando o material. Gostei dessa máquina. Só queria saber o preço, né? Fiquei curioso também. Esperar o cabo chegar. Ah, gente, ó. Tá aqui, ó. Eu vi ele aqui, ele tava procurando. Ó, 850. Tem um preço aqui já, ó. Tá 850 a máquina. Só porque ele vendeu por mil, por mil. Que legal. Eu nem tinha visto o preço. Legal. É bonita, né? Bem antiga, ó. Você regula de cortar tecido, cortar couro. É legal, né? Entendeu? É antiga. É. Fazer roupa, essas coisas. Valeu, campeão. Obrigado, hein? Boa gente aí. Vamos meter massa, gente. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês aí. Feirinha top, viu? Isso aqui é um achado. Ela tá por esse valor aí mesmo. É. Nova deve ser até mais caro, não? Tem uma nova aqui, ó. Tem uma nova aí, ó. Vê aí. Uma nova. 2,5. 2? 2,5. 2,5 uma nova. Essa aqui dá pra ver que tá bonitinha. Então, na feira tem muita coisa. Muita coisa legal pra mostrar pra você. A gente tá fazendo um vídeo específico de equipamento pra costura aí, ó. Beleza? Vamos meter massa. Se você tá gostando, já deixa o like fortalecer. Gente, olha só o que eu achei aqui. Meu, no meio dessa banca, tá? Por isso que você tem que ativar o olhar cirúrgico. Olha só o que eu achei. Aparentemente, parece um grampeador, né? Não parece? Só que tem um detalhe, ó. Olha do lado o que que tem. Olha do lado o que que tem. Isso é uma máquina de costura. Portátil. Então, você só não costura se você não quiser. Olha só, que luxo. Que luxo, meu. Essa bichinha, ó. Pode apertar aqui, patrão? Não aperta. Ó. E ela vai costurando, né? É só passar a linha aqui, tá? Bonitinho. Meu, tem de tudo nessa feira. Olha só. Quanto que tá saindo? Pra levar embora. 15 conto. 15 conto pra levar embora. Então, o cara quer fazer um detalhezinho. Só vem aqui, ó. Papai ainda faz exercício na mão. Rapaz, que legal, bicho. Muito top, viu? Tá vendo? Então, tem que ativar o olhar cirúrgico pra achar umas belezurinhas dessas. Top demais. Vamos andar, gente. Da hora. Gostei da maquininha e tá num precinho da hora. Costureira aí que quer fazer coleção, que tem vários tipos de marca. Vem na feirinha, que a feirinha é top. Ó, gente. Pra vocês se localizar, ó, as banquinhas já tá tudo montadinho aqui, ó. Que legal. Tem bastante coisa, gente. Aqui é o início da feira, tá? Pra vocês se localizar direitinho. Aqui, ó, é a Avenida Rujiramos, tá? Em São Bernardo do Campo. Avenida Rujiramos. Do lado de lá, que a gente fica já na divisa. Do lado de lá é Rua Tocantina. Então, passou a ponte, a feira praticamente é na Rua Tocantina, a feira inteira. Mas começa aqui em São Bernardo. Por isso é conhecida como a feira do Rujiramos, aqui em São Bernardo. Tá? Então, é divisa, ó. Avenida Doutor Rujiramos. Tem a plaquinha lá. Tá meio apagada. E do lado de lá é Rua Tocantina. Então, quem quiser vir aí, ó, esse é o endereço da feira. Os caras botam atorando aí, ó. Tem muita coisa, gente. Muita coisa legal. Tem venda de carro também. Aqui é tudo carro vendendo. Esses carros que param aqui é vendendo. E fora as outras coisas que tem bastante também. Peça de carro, ferramenta, utilidade, cozinha, meu. Tudo, 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 ó. Até manequim tem, ó. Olha os manequim, ó. Amendoim, ó. Olha que da hora. Motor. Peça pra bike tem bastante, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha, ó. Amendoim, amendoim, ó. Tá vendo? Quanto é o amendoim? Dois real, amendoim, ó. É bagaceira, viu? Ó. Ferramenta tem bastante. Então, vocês que estão pesquisando máquina aí, ó. Vem na feira. Vem dar uma olhadinha na feira. Muito ride antigo. Olha que legal os rides. Brinquedo. Tem bastante. Fazer um vídeo por cima aí, ó. Top, viu? Olha só que legal aqui, ó. Numa banca de ferramenta, ó. Ali é ferramenta. Aqui equipamento pra amarração, caminhão, de carga, né? Tem mais ferramenta lá, ó. Aqui, olha no meio que eu achei. Ferramentinha pra costureira aí, ó. Pra quem trabalha em oficina também. Ele só tá meio que cansadinho, né? E tem que botar molinha aqui pra ela ficar assim, ó. Tem uma molinha pra ela não cair sozinha. Vou arrumar ela, né? Tem que dar uma arrumadinha. Ela tem uma mola, tá faltando. Mas quanto que tá essa aí? Essa aqui cinquenta conta, amigo. Cinquenta. Olha que bonito. JRS. Tá vendo? Cinquentinha. Não, tem muita coisa legal na feira, né? Isso aí serve pra oficina de costura também, né? Pra botar botão, aquelas coisinhas, né? Serve, serve. Legal, hein? Multi-uso, né, rapaz? Não tem mais nada de costura aqui? Pra área de costureira, de... De costura não, mas agora chegou as ferramentas aqui, rapaz. Olha a quantidade. Um monte de novidades aqui. Top demais. Pra montar o kit aí, ó. Não, é coisa que suabeia, né? Boa. Ó as banquinhas. Valeu, meu querido. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tamo junto, cara. Que nóis. Olha só o mundão que é essa feira aqui, gente, ó. Vai até o finalzão lá. Daqui pra lá, já é Rua Tocantinha, tá? Aqui é a divisa, tá vendo? Essa ponte, ó. É um rio aqui, ó. Que faz a divisa de município. Lá é São Bernardo. E aqui é... São Paulo, tá? Rua Tocantinha. Não tem erro, gente. Todo domingo. A feirinha aqui é todo domingo. Até mais ou menos meio-dia. Meio-dia já tá acabando. Tá vendo? É muito legal aqui, gente. Bom, gente, enfim. Vídeos on top aí pro canal. A gente gravou um vídeo exclusivo aqui na área de costura, tá? Compartilha esse vídeo aí com quem você conhece, que é costureira. Costureiro também. Muitas das vezes os caras falam assim, passarote, minha mulher fica doida e eu fico vendo teus vídeos, que é só ferramenta, ferramenta. Então, os marmanjão que tá vendo o vídeo aí, ó, convida a esposa pra assistir esse vídeo com você, né? Que é voltado pra área de costura, porque as mulheradas gostam demais disso aqui, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Vídeos on top. Pra mim foi um prazer enorme estar gravando esse vídeo e eu vou falar pra vocês. O sol tá um pra cada um aqui, ó. O sol tá atorando, gente. Ó, só tenho a agradecer o carinho de todos. Não esquece de curtir e compartilhar. Meu, comenta aqui embaixo se você gostou. Comentar é muito importante. E o like também, tá? Então, ajuda nós, dá essa força. Bota atorando aí. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.